Vem aí rapaz, é um cantor maravilhoso, tá começando sua carreira, é um cantor sertanejo maravilhoso. Vem aí, Jonathan Lucas, é o sucesso pra todo o Brasil! Programa Brasil Popular, é só sucesso! Foi dessa vez, tô te ligando e não foi sem querer, só quero que me ouça mais uma vez. Não tô ligando pra brigar, só quero conversar, que bom que me atendeu, que bom que me atendeu. E aí, tudo bem? Pelo jeito assim, só que vai se casar que na feira que vem. Dez e nove não parece estranho pra você e eu, pelo jeito cê não esqueceu. Nessa mesma data já tinha marcado um enlace entre você e eu, mas a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser um, quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Mas a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser um, quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Programa Brasil Popular, é só sucesso! E aí, tudo bem? Pelo jeito assim, só que vai se casar que na feira que vem. Dez e nove não parece estranho pra você e eu, pelo jeito cê não esqueceu. Nessa mesma data já tinha marcado um enlace entre você e eu, mas a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser um, quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Pois a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser um, quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Pois a história se perdeu. Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser um, quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara. Mas a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara